Não falo é o triunfo, que trouxe o milho, Não falo é o triunfo, que trouxe o milho, Não falo é o triunfo, que trouxe o milho, Não falo é o triunfo, que trouxe o milho, Não falo é o triunfo, que trouxe o milho, Não falo é o triunfo, que trouxe o milho, Não falo é o milho, que trouxe o milho, Não falo é o milho, que trouxe o milho, Não falo é o milho, que trouxe o milho, Não falo é o milho, que trouxe o milho, Não falo é o milho, que trouxe o milho, Amém.